É isso, Daniel. Assim como nossa produção recebe diariamente inúmeras reivindicações do pessoal do interior com relação a estradas e pontes que ruíram, que estão danificadas, inacessíveis no interior de Cachoeira do Sul, a Secretaria do Interior também recebe muitas reclamações todos os dias. E a gente conversa agora com o secretário Alexandre Cassol para nos dar uma panorâmica dessa situação, secretário. A gente sabe que a situação é bem complicada, tem muita demanda, mas assim, preliminarmente, o que se tem de, por exemplo, número de pontes avaliadas de situação no interior? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Cachoeirenses. É bem complicado de momento a gente determinar um número, porque até nós não temos acesso ainda à maioria das regiões do interior. O que a gente está recebendo é relatos e fotos de moradores mostrando fotos e bueiras danificadas. Então, até eu me privo de falar números por enquanto, mas é bem agressivo o número de bueiras e pontes que nós vamos ter que restaurar em Cachoeira do Sul. Já começamos a atuar nos pontos mais próximos da cidade e nós estamos tentando liberar o maior número de estradas possível. Só que tem locais que a gente ainda não consegue mexer porque está muito molhado ainda. Então, se nós for mexer ali, pode ficar até pior e a estrada é uma coisa muito delicada. Você tem que ter o ponto certo dela para mexer. Então, se vier a chuva no fim de semana, provavelmente nós vamos ter mais 30 dias aí de bem complicado para mexer nas estradas, de 15 a 30 dias. O secretário já viu uma dificuldade pontual com relação à recuperação de pontes, falta de material e tudo mais por parte da Prefeitura. E agora? Como é que vai ser se a situação está bem pior? Com o apoio do governo, graças a Deus, acho que agora as coisas vão andar bem melhor, bem melhor mesmo. E acredito que material não vai faltar daqui para frente. Agora é tempo e dias claros, solo firme para a gente poder trabalhar. Há possibilidade de terceirização de serviços? Já está andando a contratação da terceirizada. A qualquer momento as máquinas devem estar chegando no município. Para que tipo de serviço? Patrulhamento especificamente ou pontes também? Não, patrulhamento e encascalhamento das estradas e serviço de rolo. O que mais que o secretário pode adiantar para a gente com relação às estradas, à situação no interior de Caixeira do Sul? Fica complicado falar alguma coisa que o tempo não nos vai ajudando, né? Hoje o nosso maior empecilho é o tempo. A gente fica à mercê do tempo. Se o tempo melhorar, as coisas vão andar bem melhor. Se o tempo seguir chovendo, infelizmente, as estradas continuarão bem complicadas. Porque eu preciso que ela tenha um enxugamento dela, o natural, para eu poder trabalhar. Eu não consigo... A maioria dos pessoas me liga assim, Cassol, manda uma patrola ou manda um trator com lâmina. E manda a foto. Está uma lagoa dentro da estrada. Como é que eu vou patrolar? Não tenho o que fazer. Eu tenho que esperar enxugar para abrir as valetas laterais para começar a botar cascalha e embaular. Só que as pessoas, às vezes, na ânsia de poder sair de casa, ficam... Não queria dizer atropelar, porque eu entendo a necessidade deles, mas a agonia deles. Então, tem que ter um pouquinho de paciência agora e esperar que o tempo, as nossas estradas enxuguem um pouco para um melhor trabalho nosso. Secretário, já está sendo encaminhado esse processo para a contratação dessa terceirizada, para que assim que baixe a água e haja condições, entre em atividade? Já, já está. Já foi autorizado pela prefeita, já está sendo contratada. Secretário, e com relação às pontes, a questão de material, o senhor mencionou agora há pouco que, dessa vez, possivelmente vai ter verba. Que encaminhamento já está sendo dado nesse sentido? Todo possível que o governo pode dar no momento. Mas, assim, o grande problema é a chuva em excesso, as águas em excesso. Eu não posso botar a vida em risco do funcionário público, porque eles têm que ir para dentro de uma sangra, eles têm que ir para dentro de um rio, eles têm que avocar, eles têm que cravar madeiras, estacas. Então, assim, as águas têm que baixarem. Eu não posso fazer nada enquanto as águas estiverem altas. Tá, mas com relação ao material, secretário, que era o grande problema? A prefeitura está adquirindo, vai adquirir? Posso garantir que não vai faltar material a partir de agora. É como eu venho falando, falta agora, é o tempo ajudar. Daqui para frente as coisas vão andar bem melhor. Veio verba específica para isso ou está vindo? Está vindo. Obrigado. Obrigado.